Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, é o seguinte, já deixa o like terça-feira, essa semana ainda vai ser vídeo pequeno, então deixa like, vai ser vídeo todo dia, mas vídeo pequeno, porque o pessoal tá voltando de férias, a favela tá começando a encher de novo, tá vendo, tem um monte de trouxa ali, ó, quem responder é trouxa, quer ver, olha só, dá um oi aí, dá um oi aí, Oi, sim, garoto, caralho, você é o único, na moral, velho, na moral, valeu, 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 encaixou certinho, mano, é o seguinte, ó, deixa like, vou dar um teste aqui, não, não, eu fiquei na minha cabeça, eu falei que quem fosse trouxa ia falar oi, você foi, me solta, me solta, me solta, me solta logo, vai, 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 vai tomar no soco, vai tomar no soco, vai tomar no soco, vai tomar no soco, se eu te soltar dessa vez ela me dá o que? Você vai tomar um soco. Me deixa aí, caralho. Eu vou te soltar. Mamador, mamador. Você tá metendo louco, velho. Manda seu irmão me soltar, senão eles vão jogar a cidade da ponte, hein. Joga da ponte, né? Vai, vai, né? Da ponte, né? Porra, ela tá metendo louco, hein, mano. Tá metendo louco, ó. Eu ia ficar isso que eu ia te ouvir, demorou? Ah, meu Deus do céu, velho. Eu vou ter que usar a minha usa aqui nessa cabeça, vai. Vai logo, papagaio. Tira essa porra aí logo. Papagaio? Tá que pariu, velho. Mano, você sabe que você vai ficar preso por 10 minutos, né? Não, não, não. Você vai contar até 5. 1, 2, 1. Isso aí, caralho. Isso aí, seu trouxa do caralho. Só que é mamador, tá metendo louco. Cadê? Cadê o dono do poche aí? Cadê? Cadê? Mamador, não. Muta aqui, pariu, porra. Porra, na moral, eu vou te meter a porrada, velho. Eu vou te meter a porrada, velho. Sem respeito, é bandido. Caralho. Não é dor, não. Que trouxa do caralho. Ó, pegar o BH e o Gemar, velho. Deixa ele preso por 30 minutos aí. Cadê? 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 Cadê, mano? Cadê, irmão? Deixa eu dar uma volta nesse carro seu aí. É emprestado. É emprestado? Como assim que é seu, porra? O quê? Deixa eu dar uma olhada aí nesse carrão aí. Não é seu ou não? Ah, você vai bater? Por que eu vou bater, porra? Eu quero andar com o carro, mano. Não é seu ou não? Cadê? Eu vou bater um Porsche, mano. Prejuízo que isso aí é, velho. Eu vou te bater atrás aqui. Eu vou te bater atrás aqui. Eu vou te bater atrás aqui. Tem um 5. Entra aí, caralho. Vem, 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 vem. Virou táxi, porra? Táxi, táxi do papai esquisito. Oxi. Só vou testar o carro, caralho. Maria, gasolina do caralho é vocês, hein, mano. Ih, alalalalalala. Oxi. Quebrou seu carro aí, mano. É, velho. No, 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 no. Caralho, mano. Quanto você pagou nesse carro aqui, ô, idiota? É emprestado. Tô ligado que você pagou caro, velho. É, paguei caro. Foi papo de um... Por que esse trouxa ali? Tá ali pagando. Tá muito caro, não sei não. Tão uns caras fitando ali. Fico aí. Tão uns caras fitando aqui no barzinho aqui, mano. Ó. Tô falando pra você, velho. Tão aí o tempo inteiro fitando. Quebrou, né, mano. Vê quem é, mano. Vê se é morador. Se não é. Tô morador não, mano. Tô querendo pra cá. Tô com uma mini-use aqui, fiscal. Alguém meteu louco ali. Deixa eu ver se tem polícia aqui, tá verdade? É rápido, é rápido. Ah, trezentinho. Caralho, trezentinho, velho. Pós-panameira. Nossa, ele abre a parte de trás, velho, essa panameira, né? Se tiver curva, se tiver curva... É turbinado de fábrica, pô. Mas, tipo assim, tem aquela da buzina aqui, não, né? É. Como é que é? Não é lá da buzina? Tem não, tem não. Eu apertei buzina, não tem não. É, eu nunca andei num carro com buzina turma. Tá desativado no nós ali atrás. Pode crer, pode crer. Vou pegar só reto. Carro ruim? É, ele é pouquinho merda. Eu achei que ele ia ver um pouco mais rápido. É, porque ele tá sem curva, pô. É, um carro de idiota, né? Seu, né? Todo trouxa tem carro bonito, né, velho? Você já reparou? Boa, cara. O quê? Eu não bati não, não veio com esse papo não, filha. Eu não bati não, velho. Veio com esse papo não, velho. Eu cobrava. E esse carro vai subir, não? É, esse é só. Pô, o carro deu 360, mano. O carro não quer subir, não, ô. Só do... Morador de pavela de pavela. O que foi de mão, mano? Ele não quer subir, ó. Não tem motor. Ah, não tem, não. Ai. É, acho que é o que louco, hein, mano. Que isso, velho? Ó, deixa eu te falar, mano. O carro não sobe, pô, idiota. O carro não está mexendo um carro ali. Ah, na moral, velho. É o que louco. Pra mim é pouco teré, pra mim é pouco teré. É a primeira vez que você subiu de novo. Mano do Pagani aqui. Então, o motor deve ter coisado. Vocês são tudo pesado, pô. Só parado ali. Tem uns caras que a gente nunca viu aqui. Caras usando barbinha falsa. Não, mano. Eu já falei. Pega esses caras, bota no canto e dá uma bala. Acabou, mano. Demolou então, patrão. Você liberou o cara, pô. O cara que você liberou. Então, se eu liberar o cara, deixa o cara. Tô falando dos outros, pô. Tô falando dos outros caras aí, caralho. Seja incomodado, manda rodar e depois eles voltam. Pô, aparece esse bando de trouxa, cara. Tô tendo que ter ordem. Parece esse bando de idiotas, velho. Tem essa feirazinha já começando, já dando a estreada, mano. Mas aí, mano. Eu vou meter uma porrada nesse Porschezão aqui, tá ligado, velho? Aí, chefe. Fala. O cara da Pagani tá aqui, mano. O que o cara tá falando? Que cara da Pagani? O que tava passando em volta aqui. A preta lá, a Pagani. Mas ele tava aqui na favela depois, mano. Vê o que ele tá querendo aí, tio. Mano, é polícia, rapaz. É polícia? É polícia. E como é que cê sabe? Porque o goleiro passou a visão que o mano tá falando só de bagulho de... de QRR e... Ué, ué, pega ele. Cadê ele? Segura ele aí. Tô caçando ele aqui, mano. O carro tá aqui, mas não tô vendo ele. Então segura ele, calma. Carro é importante, ganha dinheiro pra caralho. Cadê ele? Ué, mano. Seu cara tá tentando louco, já era, tio, esse daí. Cadê? Vamos pegar esse cara, vamos pegar esse cara, velho. Pô, os cara tem umas calvas aí de passar reto e não passa, não. Cadê? Cadê o cara? O que que é o dono da pagana, tio? Eu não sei. É tu que é o dono da pagana, irmão? É. Tá metendo louco? Tá rodeando a favela aí, tá metendo umas calas erradas aí. Tem civil, caralho? Não. Não. Ó, foi esse cara que a gente viu os aí lá da civil, hein, mano. Vai, tio. Dá um par. Foi esse cara aí, tio. Não tô ouvindo não. Dá visão pra ele logo, velho. Não sei de nada não, rapaz. Mano, adianta, adianta logo. Não adianta logo. Você é o cara da civil ou não, mano? Não, não. Ó, vou te dar mais uma chance, porque eu sei que é você. Se você falar que não, já era, hein. Se você falar que não, já era. Se você falar que não, já era. Que que é? Eu não mexo com esse negócio, não. Você mexe, sim. Aquele carrão ali, mano. É, mas o carrão ali foi bitcord, velho. E daí, e daí, mano? Saca um papo aí de policial. Tô lá, cara. Tô aqui na moral. Dá um papo. O que que ele falou aí, ó? É, ele chegou aí a primeira vez aí. Chegou sozinho, né, com o Pagani dele. Ele veio falando que queria... Ele falou que queria comprar qualquer coisa. Fica junto, não. Rotaciona aí. Na última vez que eles atentaram aqui na favela, a gente tava junto. Aí a gente perguntou se ele era policial. Ele ficou com uns papo todo aí. Tá metendo positivo? Foi, positivo. Positivo, mano? Foi, positivo. Positivo, mano? Positivo é gíria de policial. Positivo. Positivo. Você fica falando positivo alguém aqui? Não, cara. Ixi, pera aí. Não, não. Que que é? É esse menor aí mesmo? Olha bem pro rosto dele. Olha pro menor aqui. É ele mesmo, mano. Esse cara quer dar rota mesmo, mano? Você é da rota, Diogo? Não. Tá com o cara, hein, mano. A voz é parecida, hein. Mas do quadro assim. Que isso, rapaz? Você é policia, hein, mano. Que que você tá fazendo aqui, mano? Que que você quer na quebrada aí, mano? Dá um papo. Qual que você quer dar quebrada, mano? Fala logo. Você quer ser corrupto ou não quer, mano? Fala logo. É a única chance, mano. Joga aqui pra vender. E também entrar pra família de vocês aí, mano. Não, não, não. Dá um papo. Você vai querer passar informação ou não pra nós? Vai querer o que, mano? É só isso, irmão. É só isso, irmão. Vai passar informação ou não pra nós? Se ele não é... É só isso, cara. Não é só isso o carai, mano. Essa aí é a sua última chance, mano. Se você quer entrar pro bagulho... Exato. Exato. Você vai passar carro pra nós. Óleo. Já passei a visão. Não mexe com esse bagulho lá. Tá ligado? Mexe sim. Cadê seu carro lá? Cadê aquele carro lá? Vamos dar uma olhada no carro lá. Eu vou lá olhar. Vamos dar uma olhada nesse carro aqui. Chega aqui. Dá uma olhada nesse carro. Tá trancado. Tá trancado que eu já tentei abrir. Não. Manda ele vir aqui. Manda ele abrir isso aqui. Só destranca que eu quero ver. Só destranca. Deixa eu dar uma olhada aqui. Baixo da favela. Sai de perto aí. Deixa eu ver aqui. Um carro aqui, filho. 20 energéticos, velho. Coisa de policial isso aqui. 20 energéticos, hein, mano. O cara tem 20 energéticos no carro. Isso é coisa de policial que não dorme, hein, mano. Isso é papo de policial. Tá ligado? Ele fica pra lá e pra cá, tá ligado? Não dorme, velho. Vai ter que ficar usando energéticos, mano. E aí? Como é que a gente vai fazer com esse cara aí? É policial, hein, velho. Dá um tapa na cara dele. Não tem ideia. Não tem ideia não, né, legal? A gente ganhou um carrão. Ganhou um carrão de boa pra ficar utilizando durante aí. Já traz esse cara aí e leva lá pro canto já, mano. E o carro é nosso. Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Tô andando. Aí, patrão. Já tô levando. É pra levar no campo? Leva... Não, não, não. Leva ali atrás ali no bequinho. Ah, pode deixar. Achei esse carrão aqui do lado aqui. Desmante o quê? Sai daí, idiota. Se você der soco nesse carro, eu te mato, mano. Sai de cima. Sai de cima. Sai de cima, porra. Sai de cima, caralho. Porra. Vou pegar esse aqui. Vai tomar no atropelo, vai. Ele me jogou em cima do carro, velho. Não mandei ficar aí em cima do carro, porra. Já era, já era. Nós ganhamos um carrão aqui e ganhei bastante bebida, velho. Mano, a gente vai desmanchar essa porra aí, fi. Esse carrão, mano. Caralho, velho. Vamos passar ali a facadona? É, é. Sem barulho, sem barulho. Vai lá, sem barulho. Vai dar alguma informação primeiro aí, tá ligado? Se tem mais alguém olhando e tal. No esconderijo, velho. Olha lá, velho. Vai, vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai ficar parado igual um trouxa aí, caralho. Caralho. Pô, aí você tá me metendo louco, mano. Na moral, velho. Eu vou te prender e você vai ficar, ó. Foi mal, foi mal. Depois você vai ficar puto, mano. Você vai ficar muito preso num canto aí, velho. Guarda essa porra de salginha, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Ei, vai dar a última. Vai falar ou não vai falar a parada, irmão? Não, eu cheguei. Não, eu cheguei por isso. Não, eu cheguei por isso. Certo. Aí você tá me tirando, né, filhão? Você não acabou de falar que você é a punta? Tá ligado? Não, mano. Você acabou de falar, mano. Vai logo pro caralho. Tá bom, tá bom. Sem soco, sem soco, sem soco, sem soco. Sem soco. Aqui ninguém é palhaço, não. Última chance. Vai ou não vai falar a sacral da polícia? Tu trabalha aqui. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Já era. Pode jogar o carro dele longe? Não, jogar o carro dele longe, cara. A gente vai desmanchar isso aí, filho. Vai, 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 vai. Faz isso aí logo, mano. Faz isso aí logo, faz isso logo. E aí, chefe? Você vai querer levar o carro lá ou chama o pessoal aí pra levar? Alguém vai ter que ir lá e limpar a polícia. Você acha que eu vou me arriscar? Sai a doida, tipo. A gente já tá sabendo que a Civil tá marcando lá no desmanche. Você sabe, né? A Civil já tá marcando no desmanche. Vamos mandar esse joleiro aí, velho. Manda os joleiros aí, velho. Você não tá querendo botar uns caras novos? Vamos botar uns joleiros pra desmanchar essas porras aí. E essa moto aí? Vou mandar as duas, mandar as duas logo. Cadê os dois? Cadê os dois joleiros? Cadê? Quem estão querendo entrar aí? Cadê? Cadê? Eu aqui, falei. Vocês dois. Fechou. Só tem os dois joleiros aqui? Tem mais um lá. Então cadê o outro? Cadê o outro? Chama o Jamaica ali. Cadê? Cadê? E o outro? A parada é a seguinte. Cadê? Tem outro? Paisão. Tá os três joleiros aqui? Ou é outro? Não, o paisão tá no hospital. Ele tá no meio da odessa. Então vamos fazer o seguinte aqui. Você tá com o carro, não tá com o carro? Não tá com o carro? Não, não, não. Tem um carro lá. Um pratão lá. Ah, é. Mas eu acho que tá quebrado. Mas tá lá o carro. Tem que utilizar ele. Vai fazer o seguinte. Os dois... Os dois vai levar o carro pra desmanchar e a moto. Tá vendo aqui? O carrão e a moto. Vai levar e ele vai dar o suporte de carro vigiando lá em volta, entendeu? Não, mas é o seguinte. A gente aqui... A gente aqui que nós somos moradores, entendeu? A gente não dá pra mexer nas peças do carro não. Vai precisar ir ao fim aí. Porra. Do movimento aí. Todo mundo. Caralho, vou ter que mandar vocês com mais um então. Cadê o novato? Cadê o novato? Novato, cadê tu? Ele foi lá comprar mochila lá pra nós lá. O novato foi lá? Você mandou ele comprar mochila lá? Ele vai... Ele vai levar aí. Então ele vai junto com os caras aí, o novato. Aí, ó. Vai lá, rapaz. Ô, tá assurdo, caralho. Responde no rádio. Vou lá junto. Vai junto com os caras aí e vai desmanchar lá a parada. Não, tô ligado. É essas duas aí. Só pegar e levar. Não, mas como é que as voltas? Tá ligado? É o carro que eu falei, porra. O carro lá, ó. O carro. Tem que ir atrás. O carro prata, mano. Então você vai passar na garagem e pegar um 4-coda, mano. Dá um jeito, mano. Ah, então vai. Porra, dá um jeito. Vocês não tem cabeça não, caralho. Dá um jeito aí. É teste seus aí. Não vai tentar mais não. Vou ficar falando tudo. Eu quero que você traga o dinheiro desse carro em moto, mano. Não vou botar pressão, não. Ó, não vou botar pressão, não. Vocês tem 10 minutos pra fazer essa parada aí, vai. 10 minutos, 10 minutos. 10 minutos, vai. 9h59, 9h58, 9h57, 9h56. Porra, tanta coisa pra fazer, mano. Os caras metendo louco, caralho. Vai, 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 mano. Vocês tem pouco tempo, mano. Cuidado aí, tio. Cuidado aí. Não vem pra cá, não, hein, mano. Tira essa roupa daqui, caralho. Você vai sair aí. O cara que tá forte e branco vai na frente, mano. O cara que tá forte e branco vai na frente, mano. Se você tiver polícia, ele vai pensar que você vai desmanchar. O nosso que tá indo aí, tira essa roupa aí da mandioca, hein. Vai lá pelo canto lá de cima, lá que vocês fazem de boa. Olha essa tolpa. E aí, mano? Vai ficar aqui o carro preto? Vai ficar na rodovia aí. É, mano. Vocês vão ficar aí, ô. Vai ficar parado aí, porra. Bora, animal. Ué, mano. Mas não era pra ele tá levando, não. Eram os olheiros. Aí tá metendo no louco. Aí, giro. Mano, é o olheiro que tinha que levar, mano. Vazou, 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 vazou. Cadê o outro cara? Cadê o outro cara pra levar essa porra aqui, velho? Viu o amigo, velho? Deixa esses caras lá, mano. Eles têm oito minutos pra fazer isso aqui. Eu já volto quando eles terminar. Olha lá, guys. Olha lá, guys. Vai. Ô, Frank. Tem um rapaz querendo vaga pra olheiro aí. Eu faço o quê? Quem tá querendo vaga pra olheiro, mano? O rapaz chegou aqui. De bicicleta? Vai, patrão. Tamo indo. Vai, pode ir. Pode ir. Vai, 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 vai. Volta só com a grana, hein? Vai, deixei ele. Que que é? O que aconteceu aí? Foi ele mesmo. O cara que fez bicicleta. Porra, tá de brincadeira isso aí ainda, mano. O negócio de... Alguém anunciou essa porra? Ou é civil que tá mandando me meter nesse louco, velho? É, civil. Eu acho que essa opção aí que o senhor tá dizendo é o segundo. Porra, velho. Toda hora manda alguém aqui, caralho. Fala que tem vaga pra pegar mandioca. Fala aí pra ele aí. Aí você bosta onde que pega mandioca. Aí deixa ele pegando lá, tá ligado? Aí depois paga 10 reais. Aí o idiota apareceu do lado agora. Ih, BH. Ih, BH. Responde, caralho. Pegaram BH. Quer ver? Acho que eles estão entrando aí. Porque não tem ninguém lá na favela, velho. Tinha quatro motos, mas tava vazia. Eles devem estar entrando aí. Será? Estão entrando. Aham, tinha ninguém lá. Foi só ficar armado aí. Ficar armado aí. Não fica bobeira, não. Vou rodear em volta da favela. Onde é que foi que vocês viram? Vou entrar bem aqui, galera. Vai ficar bem aqui. Esse cara que chegou da bicicleta aqui. Ele tá com um coturno preto e um atalto preto, tá ligado? Ele tá lá no trem. Ele tá entrando todos os trens. Ô, patrão. Todo ataque que a gente teve aqui. Vinha uma pessoa fitar nós antes, tá? É. A gente viu o cara da bicicleta esquisito aí. O cara da bicicleta aí. O cara da bicicleta aí. Pode mandar embora. Então, esse cara da bicicleta provavelmente tá fitando aí. Onde que tem gente. Então, faz o seguinte. Ele não tá tirando mandioca ali mais, não. Ele já parou de tirar mandioca. Ele tá na loja de rouba. Ele tá na loja de rouba. Fica esperto aí, hein. Ele vai ficar já com a arma na mão aqui, tá ligado, velho? Já tô com a uzzinha aqui. Já com a arma na mão. Se entrar trouxa aqui, já era, tio. Vai comer, mano. Tô com vontade de dar uma rajada com essa uzz aqui, velho. O bichinho atira, velho. Fica aqui sorrindo. Tem um cara em cima do bar, mano. Quem tá em cima do bar? O nosso bar lá, ó. Nosso bar. Tem um cara lá em cima. E quem tá lá? Correndo aqui pra baixo aqui na escadaria. E quem é? Quem é? Fica esse cara então, velho. Vai dar ruim. Não sei quem é não. Fica olhando, fica olhando. Tem que ter alguém olhando lá atrás. Já tô olhando na frente. Olha na casa da informação. Olha na casa da informação aí. É, aqui não dá pro teu visão, velho. Aqui é o teu visão, tio. O cara botar a cara ali, mano. Já tô, mano. Raja a tona aqui. Olha a bicicleta pra ir embora. É, ele tá indo embora. Ele até pegou a informação e vai levar pros caras já. É, então. Vamos cuidar aí, vamos cuidar aí. Sim, sim. Tô ligado. Tá certo, tá certo. Quanto que deu a parada aí? Carai, mano. 150 mil. Aquele carro preto deu 150 mil? Isso. 150 mil. Carai, aí sim, hein, doido. Falei que essa porra ia dar dinheiro, velho. Carai. Vou fechar mais um campo aqui, hein, patrão. O campo é meu. Fala com esse trouxa que tá aí com o carro branco que eu já desmancho dele também, logo, filho. Tá ligado? Não é isso. Vai, vai, vai. Tem uma coisa aí que já volta pra cá, mano. Pra favela. Os caras tá querendo meter o pé aqui. Cadê? Eles tem que desmanchar a moto ainda também. Pá. Só tô aqui, só na vigia, galera. Só na vigia, mano. Uma hora eles vão botar a cara aqui, mano. E eu quero dar aquela rajada, mano. Que aqui já era, tio. Eles sempre entram pela frente, guys, os caras. Eles são meio bons. Eles vão ficar bem que paradinho aqui, de boa, mano. Aí, chefe. Essa moto aqui deu 30 mil. De boa. 180 mil aí, de boa. Vem, tem dois, tem dois. É onde? É onde? Lá de fora da favela. Corre, corre, corre. Pegou quem? Pegou quem? E esse carro caro aqui? E esse carro caro? Cadê? 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 Onde que tá os caras? Os dois, mão na cabeça. Os dois. Manda levantar. Calma, 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 calma. Ninguém fica focando só em um não, hein? Pode ter mais vindo aí. Espera. Vê quem é essa porra aí. Cadê os outros dois? Mas tá aqui em cima, aqui no mesmo lugar. Estamos marchando aqui. Que que eu cuido dele? Dá uma olhada em quem é os dois aí, que tá afetando aí. Saca o russo. Peguei o cara do carro caro aqui. Tô aqui, peguei. Tô sozinho com os dois. Cadê? Cadê? Por que o cara tá sozinho? Cadê o olheiro? Vai lá no russo. Manda o olheiro no russo. Cadê? Vai lá no final do carro. Tem um cara aqui. O cara do carro, o cara aqui, falou que queria falar com o Caveirinha. Quem é Caveirinha, mano? Tá estranho isso aí, hein? Caveirinha aqui não, mano. Pô Caveira, cadê tu, mano? Tem um Caveira. Caveirinha, ele é seu filho dele. Atrás do campo, gente. Atrás do campo, né? Sabe a subida pra favela, subida? Vamos lá, pega. Então, eu tô subindo pro campo. Perto do campinho. Perto do campinho. Perto do campinho. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Cadê, gás? É, mano? Ele tá de prontidão aqui, gás. Agora na favela, velho. Que os cara entrar, mano. O cara, o cara no carro. Os cara tá onde, mano? Pode acontecer alguma encomenda que alguém fez. Cadê vocês, porra? Com os dois caras, mano? Tô aqui no campo. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Chef, nós tá marcando aqui o redondo e as entradas aqui de cima. E cadê os dois caras que pegaram, mano? Tá comigo. Pô, esquisito. Tô levando eles pro campo aqui. Pulando pro campo. Mano, esses caras tá com os dois caras aonde, mano? Aqui, aqui. Cadê? Tô aqui no Playground já. A gente tá chegando no campo já. O que que eles tão fitando aí? Eu tô fazendo a retaguarda das duas aí. E esse taxista, conseguiu pegar ou não? O que que eles tão fitando aí, mano? Nós tava vendo que tem casa pra comprar, pô. Perto do Gordo, lá de mercado Playground. Tô do Roxo. Tô vendo que tem uma casa pra comprar pra ele aí. Isso aí. Pronto, pronto. Você e quem é do Roxo? Eu conheço o Snider. Essa moça aqui também é parceira do Tobacco. Que é parceira do Roxo. Todo mundo sempre que tô aqui, pô. Quem é do Roxo? Quem que é tu? Eu sou formiga, rapaz. E você, camarada? Você acha quem é do boneco? É, pô. Não sei quem é tu, não. É porque é tu. Ela não fala ver. Pirata. Pirata? Pirata? Não faço nem ideia desses... Ninguém ouviu falar de formiga nem pirata, e aí? Pode confirmar. Você tem o número do chefe aqui, o carequinho, ou o nome dele. Como é que eu não sou, se você é o nome dele? O nome é gente que eu boto o grupo pra vocês aí, tá ligado? Concessão do Roxo, então. Marca aí. Eu quero saber agora. Fica aí, fica aí. Dá um tempo aí, dá um tempo aí. Vai, dá uma olhada. Fica dando uma olhada aí, mano. Os caras podem estar entrando aí. Fica esperto. Ele tá de olho. Tem que ficar de olho, gás. Esse cara tá querendo entrar aqui, mano. Qualquer um que tá entrando aqui, a gente tem que dar uma verificada, velho. Esses caras estavam rodeando a favela pra... E aquele taxista passando e buzinando, velho. Tem que ficar esperto, hein. Faça uma vez eu vou dar uma rajada nele. Vambora, vambora, vambora. O cara ali acho que tá de boa, velho. Esse animal, ele vira pra nós e fala assim... Ó, tem ninguém aqui não. Provavelmente eles vão pra aí. Quem foi que falou isso? Não foi ele, não? Que falou isso? E como é que você tá falando agora que os caras estavam lá na favela? Pô, se não tava lá, tava agora. Eu entendi. Não, agora sim eu vou quebrar seu argumento. Eu falei, não tem ninguém aqui no meio. Os carros estão aqui. Aí você logo deu o grito. Olha o blindado aqui do lado da favela. Tô mentindo ou não, Russo? Tá, e daí, e daí? E daí? Você falou que os caras não estavam lá. Os caras estão aqui e os caras vão entrar aí, que eles estão de blindado. Então como é que você sabe que tem gente lá no meio da quadra? Porque tinha carro lá, ué. E por que você falou que não tinha? Ah, porque eu não vi. Porra! Porque alguém tá entendendo isso? Tem gente. Ele não viu e tem gente lá. WL, cola aqui no bar. Manda alguém lá, vai lá, vai lá, vai lá, WL. Meu Deus do céu, BH é muito animal, velho. Na moral, velho. Bicho é burro. A gente tá aqui à toa nessa desgana por causa desse animal, velho. Vou tentar acolunhar na cabeça dessa porra, velho. Você acabou de falar que é um forro e um forro. Meu Deus do céu, velho. Oi, irmão. Oi, irmão. Você é o quê? Esse cara de cabelo vermelho aqui é o quê? Seu? Sou filho. Ele é um recruta. É o quê? Recruta? Um recruta aí. É filho ou recruta? Você tá metendo papo estranho aí. Meu filho é porque eu adotei ele, entendeu? Ah, tá. E seu filho é o quê? O que ele faz? A vida dele tá um pouco difícil e eu tive que adotar ele, entendeu? E o quê que ele trabalha? O quê que ele trabalha? Ah, se eu assim... Ele trabalha comigo. Mas o quê que você faz, pô? Eu sou o máximo. O patrão, onde você tá? Mas você só faz isso, irmão? Mais cedo que o máximo. Eu só faço isso. Não, o cara de cabelo vermelho só faz isso? Sim, senhor. Nunca mais fez nada disso? Nada além disso? Nada? 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 Tem certeza, irmão? Eu vou falar uma vez só com você, irmão. Se você me der o papo errado, você vai pra vala. Vem cá. Chega aqui, caveira. Quem era aqueles caras que você tava conversando, que tava lá na moto e você dentro do táxi? Ah, eu perguntei pra eles se eles tinham um servicinho pra mim, tá ligado? Então por que você falou pra mim que você não trabalha de táxi? Não, não, não. Aquele táxi eu pego, tipo, pra me dar umas voltas e tal, que eu sou... Ah, ah. Eu era... Entendeu? Eu era sócio ali da empresa de táxi. E quem era aqueles caras lá? Ah, eles não quis passar nome, não. Anotaram meu nome, mas nem me chamaram. Como assim? Como assim? Até anotaram seu número. Eu falei, ele tem um emprego aí pra mim. Ele falou, beleza, vou ver se tem emprego aqui pra você. Aí anotou seu número. É, e nem me mandou mais mensagem. Ele te mandou mensagem? Não, não, não. Não mandou mensagem. Tá estranho esse papo seu, irmão. Tá estranho pra caralho isso aí, mano. Você tava fitando aqui a favela, passando toda hora aqui. Ninguém que é palhaço, todo mundo já tava vendo. E aí? O cara tá falando que a ideia é da máfia e não sabe o nome da máfia dele. Ah, e por que que você tava fitando aqui? Não, tá fitando. O cara tá passando dando uma volta. Como você passou quatro, cinco vezes, mano? Esse cara me conhece. Eu nunca ouvi falar no cara. Ele é da máfia, sublídera da máfia e não sabe o nome da máfia. Sabe o nome, velho. Sabe o nome, velho. E dá um papo aqui. Você é lá da máfia, correto? Oi? Você é da máfia, não é? Tô entrando. Tá, e qual que é o nome da máfia que você tá entrando? Então, ele tá me recrutando ainda, a gente vai fazer os testes ainda. Tá, mas você não sabe o nome da máfia? É máfia, que eu saiba é máfia. Só isso? É, pra mim é máfia. Só existe uma máfia pra mim, que é a nossa. E aonde que é essa máfia? Então, a gente vai fazer esse negócio agora. Vou ser recrutado agora. A gente começou aí, a gente vai pegar uma... Vai pegar coisa pra comprar arma. E o pior é que falou que já vendeu só pro Caveira, né? Acho que é dinheiro que eu sujo a arma, não sei. Calma aí, calma aí. Mano, tô acreditando seu papo não, hein? Esse negócio é de ficar rodeando de táxi aqui, passou buzinando, metendo louco. Pra mim, não tá colando não. Vai ter que me convencer mais aí, filho. Vai, irmão. Não, é porque é o seguinte, eu tava passando de táxi também, porque eu tava vendo se eu tava chapa tipo alguém perdido, tá ligado? Como assim perdido? Tipo, alguém que ficou perdido por aí, perdeu seu carro, caiu na buraqueira. Aí perdeu seu carro. Então, mas... Às vezes eu encontro um cara que tá precisando de carona, eu já aproveito, entendeu? Aí eu tava olhando... Deixa eu ver o que que você tem aí. Porque... Hã? Pão com o ovo, mano. Passar com pão com o ovo no bolso, velho. Pão com o ovo, é. Porque eu tava... Puta que pariu, hein? Porra, pão com o ovo, velho. E aí, o que aconteceu aí? Conhece o cara mesmo ou não? Não, pode passar o... Mandioquinha. Conhece não? Não, não. Ele tá metendo louco, falando de Marcel, que conhece, ninguém conhece. O cara aqui tá falando que o nome dele é Toninho da Silva. Ninguém conhece, ninguém conhece. Mano, esse cara aí, pega esse cara, mano. Pega esse cara, mano. Pega esse cara, mano. É o seguinte, mano. Esse tal de Toninho da Silva aí foi humano que uma vez eu colhei aqui bem quando eu tinha entrado, tá ligado? Ele parou eu ali mesmo ali e começou a cobrar. Tipo assim, deixa do carro, mão na cabeça, pá. E aí eu peguei e falei, pô, nunca vi esse cara aqui, mano. E isso foi aonde que ele fez isso? Aqui dentro, pô. Aqui na frente do cara aqui, tá ligado? Ah, ele fez aqui? Aqui dentro da favela. Ele passou por nós, metendo mó marra, tá ligado? Desce do carro, não sei o que. Meteu o louco, mano. Você tá onde? Vai. Descendo a escadaria do baú pra cima. Fica aí do lado aí. E aí, mano. Vocês vão me convencer ou não vão me convencer, irmão? Descadaria do baú pra esquerda, se der. Tá, agora é só papo errado. Fala. Eu posso falar. Ai, mano. Tem que abrir a boca. Calma aí, calma aí. Então, eu sou subleader, cartel medelinho. Falar que você não sabia qual era o cartel? Como é que a parada? É porque eu vi aqui no aplicativo. Sendo recrutado hoje. Então, eu sou filho. Seu filho roubou aqui dentro. Como é que a gente resolve? Eu roubei? Ele roubou aqui. Você que é o Toninho? Que eu tava chegando de Fusion Branco aqui. Você parou ali. Metendo a mala. Falando que você era da quebrada. Que você era da favela. Você lembra? Que você tinha um cabelinho verde. Era você mesmo que eu gravei. Isso arrombado. Você tinha um cabelo verde. Você tinha um cabelo verde. Você tava com um Ford Car. Entendeu? Pessoal, na moral, vamos pro lugar mais seguro aqui. Daqui o barulho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aqui ó. Chega aqui. Separa. Vem. Vem aqui. Então. Eu não sabia que ele tinha feito esse barato aí certo. E como é que vai ficar? Robô aqui dentro? Vai apanhar de mim e eu vou pagar ele pra ele não morrer. Quanto é que você acha que vale esse irmão? Então. Não sei qual é o... Ah. Eu digo que vale 250 mil. Pode ser? 250? É. O cara diz que não gostou muito não da parada. Calma aí irmão. Hum. É. É. Eu só tenho 300 mil na minha conta. O segundo. 300 mil irmão? Não é. E como é que a gente vai fazer isso? Então. Eu pago. Eu dou uma lição nele. Eu vou dar um consulta Beth na casa aí. Pra ele saber que não é pra roubar ninguém. Certo? E aí a gente fica aqui. E como é que fica a situação? Depois eu te solto aí. Você vai voltar aí com os caras. Vai meter o louco. Não. A gente é fechado com vocês pô. Pra que que eu meteria o louco? E cadê seu chefe irmão? Meu chefe eu já disse. Ele tá em viagem. Ele tá veio lá pra Brasília. Resolver uns baratos lá. O seguinte. O pai dele aqui tá querendo pagar 300 mil. 300 mil? Ô. Ô. Esquisito. Eu lembro que nós fazemos uma paradinha que nós pegava e metia o pé. Você tá ligado né? É. Não. Calma. Calma. 300 mil. Pra deixar o cara ir embora. Ele falou que vai dar o trato no cara lá. Pega o dinheiro e passa ele pô. Eu aprendi isso contigo. E tu não vai usar essa técnica não. Que técnica? A técnica de pegar e depois meter o pé no cara. Mas ali que tá. O dinheiro não tá na mão dele. O cara falou que paga quem tem meu. Transferência bancária. Não. Mas fica registro. Libera o meu Deus. Não. Mas você vai matar o cara? Não. Mas fica registro. Ele vai dar B.O. Libera. Quem sou eu? Você tem certeza que esse cara não te conhece? Lógico que não. Os dois. Nenhum dos dois. Lógico que não. Quem aqui conhece meu nome irmão? Tá maluco? É osso velho. Acho que tipo assim. Esse cara tá metendo o outro aí mano. Tem que ter comprado bagulho na minha mão. Ele tá metendo o louco. Ela tá no erro velho. Acordou. Perdeu pra você. Acabou. Acabou. Pega aí. Acabou. Pega os dois aí. Já bota lá atrás. Vai lá. Deixa pro zoleiro fazer a limpa aí. É o seguinte. O cara não falou o nome. O outro sabe. Já era. Vai embora. Eu botei fé mano. Eu botei fé mesmo. 100% ódio. Tira os dois aí. Bota lá atrás naquele canto. Já era. Porra mano. Todo mundo tem filho agora. Caralho. Puta que pariu mano. O que? Esse aí acabou louco. Ah mano. Que que é isso aí mano. Todo mundo tem filho agora velho. Não sei mano. Vai lá. Vai lá. Vou dar outra bala mano. Todo mundo. A produção mano aí. Deixa eu ver quem é aqui mano. Deixa eu ver quem é aqui. Já volto. O que que é irmão? Aqui em cima da favela. É madioquinha. Delícia. Que vai dar ponte. Que vai indicar esse mano aí ó. Ele é muito responsável. Ponte. Embaixo aqui do negócio. O que é esse cara aí? Ele é filho de um mano que trabalhou com nós. Lá na outra favela. Quem é esse idiota? Não fala bom. Fala nada. Fala aí coelho aí. Fala aí coelho aí. Opa mano parceiro bom dia. Meu Deus. Tá indo lá pra cima. Você tá bom rapaz. Bom dia não né. Ela tava pitando aqui. Ela viu nada. Boa noite. Boa noite. Jacarezinho ó. Jacarezinho? É ué. Não sei. Vocês conhecem o cara aí? Conhece o cara aí? Eu criei ele. Eu criei ele. Depois do pai dele. Ele é filho dos moços. O cara é maior que você porra. Não é maior não. Não tem nada a ver ele ser maior. Caralho. Um cara de idiota porra. Ó varo de vidro quebrando aí. Fica olhando aí. Já tá espalhado. Já tá espalhado. Já tá espalhado. Tá de boa. Depois a gente vê essa parada aí que tá. Que a gente acabou. Pode ter polícia em volta de nós aí. Fica esperto. É. É nóis. É nóis. Caralho. Olha só o trouxa mano. Fica esperto aí hein. Polícia quiser entrar aí mano. Vai tomar rajada tio. Fica em posição. Fica em posição. Tive que matar os dois lá galera. Não tinha que fazer. O cara sabia nome. O outro cara. Ele tava rodeando véi. Ficou rodeando tá ligado. Ele não tinha que fazer véi. Rodeando de táxi. Falou que não fez nada com táxi. É osso isso aí véi. Então eu vou ficar aqui ó. Vigiando aqui em cima. Se a polícia botar a cara. Filhos. Automático. Entrou aonde? Entrou não cara. Não faz o trem. Mete o louco não porra. Entrou no sentido do bar e voltou. Ela só virou pra voltar caralho. Foi não? Não. Entrou lá dentro. Viu que não dá pra fazer a curva. Voltou correndo. Certeza? Só uma viatura? Absoluto. Olha atrás aí. Pode ter mais viatura então porra. Ô. Tem que passar uma calvete. Eu tirar uns PM aqui véi. Não culpa não. Que eu já ia levantar rajando tá véi. Não. Se tiver a viatura aqui dentro da coisa é match. Se tivesse na sua mira da paragem ela não tinha nem o que perguntar não. Alguém tem visão dela? Tô ouvindo L mano. Tô ouvindo L. Tô no campo. Eu tô aqui perto do campo dando uma olhada. Não tô ouvindo nada de um L não. Tô ouvindo também nada. Eu tô ouvindo. Só ouvindo. Tô na parte mais alta. Tá. Mas se L é lá da cá do caralho. É. Isso aqui é de L né não? Eu que peguei a moto. A polícia tá querendo entrar aqui guys. Ela tá rodeando tá ligado? Por causa dos tiros lá que eu dei mano. Como que elas conseguem ouvir tá ligado véi? Tão devagarzinho. Trá trá. Nunca faça isso na vida real né guys. É só um jogo carai. Ah lá embaixo. Tá fechado. Não faça nada dessas coisas na vida real. Os cara não viu pra que lado ele foi véi? Não. Pior que não. Ele sempre tá passando lá por trás de nós. Olha. Sempre tão passando por trás. Cuidado eles invadir por trás. Ninguém vem carai. Tô aqui. Tô olhando pelo campo e olhando pra trás. Tá. Tem que ficar esperto nesse corredor aí ó. Qual? Da direita aqui né? Esse corredor atrás de nós aqui. Ah. Verdade. Nesse caralho. Eu te moto. A polícia passa toda hora na frente ali véi. Iiii. É ela aqui que tá junto com ele lá né. Ah por isso que eu tô vendo porra. Eu tô de Voyage e o cara tá de porra. De Camaro. Tá de Limousine. Olha o olheiro mano. Olheiro de poche e eu de Voyage mano. Olha ele chegando aí ó. O trouxa. Tem que ver isso aí mano. Tá tendo caixa 2 aí. Alguém tá passando grana aí por baixo. Eu faço com o chefe né. Eu vou descobrir. Eu vou descobrir hein tiozão. Ô BH. Ô BH. Fala porra. Sobe aqui pra mamar. Mamar o carai tiozão. Vou dar um tiro alto pra falar mamar. Fala de novo. É o que que você falou? Se você falar mamar eu vou dar um tiro alto. Não ó. Você fica sem AK. Não pega arma mais nenhuma vez durante uma semana fi. Não sei. Não sei. Não sei. A polícia foi embora velho. A polícia foi embora tá ligado. A polícia foi embora. A polícia foi embora. Eu acho que já era. Caralho. Melocão de cara. Boa. 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 É bom assim quando os cara caem porra. Calma aí guys. Vou dar um cortezinho aqui guys. Acho que não vai vir mais ninguém aqui não. A gente vai fazer outra coisa. Já volta aí velho. É o que? Mas na verdade tinha uns cara lá na quebrada mesmo hein. Ah tinha mas... Não tem que... O carro lá na quebrada passando aqui na frente. O carro que tava lá na favela. Certeza? Passou do lado da nossa. Passou o golfe vermelho que eu falei. Tá tá tá. Deixa eles entrar. Ele provavelmente vai querer entrar aí. Tem foto do rosto dele viu. Ele viu lá na foto lá. O mesmo carro passa aqui agora. Tá tá. Vê se ele vai entrar aí. Vê se ele vai entrar. Tem que ele tente dar fuga pra cá tá ligado? Só que ele queimando. Tá entrando por trás. Tá entrando por trás. Ele entrou por trás. Tá saindo um. É o meu. Porra vai ficar com esse poste de idiota aí velho. O carro passou. Juro que ele passou. Tá é o seguinte. Vou dar um cortezinho e já volto com vocês se acontecer alguma coisa. Cadê? 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 Onde vocês tão... Eu não sei. Tem que sair daqui da favela porque ele está aqui velho. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Cuidado. 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 Mas só que ela fica por aqui por lá. Tá ligado. Aqui e lá ela fica aqui velho. Fica lá aqui pra lá e ela fica lá aqui e vai aqui porra. É. Entendeu não idiota. Pode ficar batendo essa porcaria de moto. Eu não bati nada. Será que ela não viu não? Fica esperto. Fica esperto. Meu Deus mano. O que caralho? Para aí mano. Para aí. Para aí. Para aí a moto. Deixa eu pilotar ela velho. Você tá de um sinistro aqui que meu Deus velho. Caralho. Tô com a minha mente tudo muito alto. Vai 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 que tem uns carrão ali já. Olha isso. Olha isso aí. Quem que é esse carrão ali? Vai parar a nós vai meter o mesmo caô. Você duvida quanto? Ah meu Deus. Isso é impossível. Tcham 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 tcham. Impossível atuar para nós. De boa. De boa. A outra viatura lá. Ela tem cheio de viatura agora hein mano. Fica esperto que só queria entrar lá na favela velho. Ela vai passar por trás de nós. Tem uma aqui na frente. Vai esqueci. Caralho. Que carrão aquele ali velho. Caralho. Que isso velho. Eita e bateu ainda velho. Que bração do caralho velho. Oi irmão. Oi irmão da I8. Cheguei. Oi irmão da I8. Caralho velho. Tá com o carrão. Tá com o carrão. Deixa o cara ali velho. É rico. É rico. Não vai dar moral para a pobre. Não vai dar moral para a idiota não. Não vai dar moral para a pobre não. Olha lá. Ricão aí irmão. E esse carrão aí tio. E esse carrão aí. Caralho. E esse carrão aí paizão. Gostou irmão. Top hein mano. Valeu. Valeu. Quanto que foi esse carro aí mano. É Bitcoin mano. Caralho. Aí sim tio. A Bitcoin tá valorizada. Você tá. Pode crer velho. Você tá rico hein irmão. Vai lá. Vai lá irmão. Valeu. Valeu. Valeu irmão. Valeu irmão. Aí BH. Fiquei sabendo que tem carro novo ali na Corícia. Acho que tô sabendo. Tem. Bora lá. Bora lá. Bora aí. Bora aí rapidinho. Fica esperto aí mano. Que esses caras. Essas polícias querem parar nós. Cê sabe né. Cê tem maior mala de traficante do carai velho. Cadê. 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 Aqui. Aí tem um trouxa paradão lá já. Não sei que dinheiro. Caralho. O cara passou entre a parada velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a parada. Rapidinho. Tem carro novo mesmo. Cadê. Cadê. Cadê os carros novos. Cadê os carros novos. Carro BR. Carro BR novo. Cadê. Por que tinha carro BR novo mano. É um Golf. Ah. Tá caro velho. Tá caro velho. Esse carrinho mano. Nossa. Cadê os carros novos. Tio. Porra. Cadê os carros novos mano. É. Carros BR. Carros BR. Cê tem dinheiro pra comprar um carro não irmão. Tenho não. Cê tem pra comprar um carro pra mim. Deixa eu ver aqui. Que carro. Cê é papai noel agora. Porra. Cê vai ficar dando carro pros outros. Cê vai. Pode ser um Fusca irmão. Meu Deus. Beleza. Agora eu vou comprar carro pros outros. Demorou. Compra um pra mim também então carai. Seu seu filho não. Não. Pode crer. Pode crer. Então será papai noel agora né. Toma nessa cara porca sua. Tem carro novo nenhum ali velho. Mano. Tem um motão aqui tio. Se bobear mano. Se bobear já era esse motão aqui. Aí mano. Tem um motão aqui velho. Um motão aqui dentro da loja de carros aqui velho. Um motão branco, azul e vermelho aqui. S1000. Dá pra roubar tio. Deixa quieto. Deixa quieto velho. Tô indo. Não tô indo mano. Deixa esse trouxa pra baixo. Ah ele trancou esse idiota velho. Bora. Bora logo. Quem quiser uma moto tem uma moto aqui na loja de carros. Olha a polícia. Só trazer a loja. Será que hoje não vai tomar uma abordada hoje mano. Não. Eu tô aqui. Você não vai ser abordado não. Fiquei de boa. Pode crer. Pode crer. Tomara. Você nunca atrai a polícia. Nunca atrai. Vai até na contramão. Vai embora seus trouxas. Vai. Mete o pé seus trouxas. Vai. Vai seus trouxas. Vai. Rápido. Rápido. Acelera. Vai. Acelera. Vai tiozão. Acelera. E bem mandado seus trouxas trouxas. Tá sim. Foi sim. Vou lá então. Vamos lá falar com ele. Você fala mais perto. Calma aí. Vou lá falar. Bora lá. Se você é um fodão então. Se você é um fodão. Vai lá. Vai lá. Eu vou postar do lado vai. Vai lá. Fala aí tiozão. Só no trampo irmão? Só no trampo. Se eu te perguntar você. Você já serviu o exército irmão. Carequinha? Não, não não. Pode pá. Maior cabelo de exército. Tá ligado. Carequinha. Fique PM. Ah você curte. Você gosta de uma cabeça careca. Cabeça pelada irmão. Depende mano. Desce do carro e dá um soco nele Ficar ouvindo esse palhaço falar com você Trabalhador Tá tirando né Parece um idiota Nem vai colocar Aí sim Carro de idiota Papo de trouxa Tá de boa Só trabalha quem tem dinheiro Tá ligado Quem não tem dinheiro trabalha não Ele se mata Para adquirir a grana É só você multiplicar por dois Falou irmão Sou trouxa do caralho Cadê cadê Vamos ver se a civil tá aqui Não, não, não É que é o seguinte Aquele carro branco que eu tinha visto Ele tava aqui Mano, a gente tem que pegar aquela foto que eu tirei Fazer uma denúncia Pode crer Ela fala assim O que você vai fazer lá Vou comprar droga É isso Voltando aqui É o seguinte Os caras tão querendo Que os caras conseguiram Uma informação Que estão os caras armados De AK Dentro dessa favela Tá ligado E eles tão ainda entrando Na nossa favela Aquela favela Que a gente invadiu Aquela vez a gente pegou Invadiu Pegando três caras Só que eles estavam desarmados E a gente não tem a certeza Se eram os caras ali também Tá ligado Mas a gente passou por quê Porque eles entraram na nossa favela E passou qualquer um Tá ligado Então nós demos um recado Agora tinha uns caras armados lá dentro O que eu vou fazer, mano Esse lugar aqui Eu passando aqui agora Mano, como é que a gente vai estudar Aquela área Pra gente pegar informação Quando estiver lá dentro E aí a gente entra E pega os caras Tá ligado Esse é o correto, mano Então o que eu vi, mano Andei pra lá Andei pra cá Tá ligado E olha o que eu achei, mano Essa parada aqui, ó Eu vou ficar subindo nela aqui Rapidão Se liga, se liga, ó Vamos por aqui, pá Vou subir aqui, calma Tem que ficar esperto Pra ninguém ver, tá ligado Ninguém vai ver Ninguém vai ver Vambora, vambora Vamos subir, vamos subir Vamos subir mais aqui E ninguém ver Tem que ficar na altura Meio boa, tá ligado Mano, depois pra mim descer Isso aqui vai ser foda, hein, mano Tudo ligado Qualquer coisa A gente tá testando o vento aqui, mano Vambora, vambora Aqui Olha o tamanho dessa escada, tio Mas ela vai ficar na altura Pra gente olhar dentro da favela Eu acho É um teste que eu tô querendo fazer Calma aí Ó, bem alta É bem alta Tá vendo, ó Tá saindo tipo uma fumacinha Nossa Nossa Passou uma moto aqui agora, véi E é o cara que cacuetou nós, hein Ó, a moto com o cara de vermelho, mano E a moto que cacuetou nós aqui, hein, véi Caralho, tiozão Foi ela, hein, mano Aquela moto com o cara todo de vermelho, véi Deixa eu tirar o capacete aqui, véi Pronto, pronto É o seguinte Eu tô com o binóculo aqui Calma aí, calma aí A gente fica aqui, ó Só olhando Tá aqui, gente Tem visão de tudo Lá dentro da favela Se liga, ó Tem como ver aqui Só que aqui, ó Dá pra ver a quadra também Tá vendo, ó Dá pra ver a quadra dos caras Eu queria saber onde foi Aquele cara da moto, véi O cara da moto Ele podia entrar ali na favela Que já liga ele Aquela favela já era, tá ligado A gente já pega ele junto Mano, aquele cagueto do caralho A X-9, véi Cagueto das pra polícia Nossa, você quer o cara É o trem passando, ó Pega o horário do trem Tá Pelo que eu tô vendo No alto não fica ninguém Cês tão vendo, ó Os caras sempre ficam embaixo, mano A gente tem informação Que ele só fica na rua, tá ligado Não fica ninguém em cima das casas, ó Fica ninguém em cima das casinhas, pá, ó Tudo de boa Agora lá no meio tem, tá ligado Agora pra ver no meio Eu não sei Que que dá pra gente chegar Será que lá dá pra ver, mano? De lá Mas de lá Eles podem já ter informação Que a gente já foi lá, né Esse que é o problema Ele sempre fica nesse meinho aqui, ó Nesse meinho que a gente ficou também Daquela vez que invadiu Mas tá de boa, mano É pouco arriscado ficar aqui, tá ligado? Não é com aquele cara Que passou de moto aqui, mano E eu vou pegar aquele cara ainda, tá ligado, tio? Vambora Vamos descer Vamos descer, mano Vamos descer Eu vou descer sem incapacete Porque ia ficar melhor pra descer, mano E o medo de descer isso aqui agora, velho Porque a escada desse jogo é osso, velho Tô com medo do caralho de alguém ver eu, velho Rápido, 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 rápido É bem arriscado isso aqui, mano Por que que você não mandou nenhuma mula vir aqui? Porque eu não confio em nenhum, velho Os macs é tudo burro, tá ligado? Eles não sabem fazer as paradas disfarçadamente, não, velho Vem aqui, pá Desce a última escada, tá tranquilo, mano Tá tranquilo Bora, 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 bora Bom, ali é um local muito bom pra deixar alguém, tá ligado? Ficar vendo Que o cara fica daqui olhando dentro da favela E vai falando pra nós Ó, tem gente ali Tem gente aqui, ali, tá ligado? Então esse local que eu achei foi um lugar muito top, mano Pra ficar olhando os caras, velho Muito top, velho Vamos voltar, vamos voltar pra favela ali Vamos terminar o videozinho Vambora, vambora Tudo polícia civil, galera Se liga, se liga, ó Tudo civilzinho, mano Tudo civil, ó Só metendo no louco, pá Eu vou pegar a placa desse aqui já 83 VPS 355 83 VPS 355 Esse aqui é o quê? 34 IGP 322 34 IGP 322 Tá, essas aqui são as placas dos caras, tá ligado, guys? A gente vai ficar olhando essas placas aí Que esses caras é tudo civil, tá ligado? Tudo policia civil disfarçadinha ali Fica daquele lado ali E tem esse cara dessa moto aqui também, tá ligado? Tá olhando, ó Tá olhando, ó Ó, ó, ó E aí, irmão? Suave? Suave? Faz tempo já que tá na cidade, irmão? Mais ou menos, mais ou menos, velho Pode crer, pode crer O que que tá tendo aí? Que dá pra nós ganhar um dinheirinho aí, irmão? Trabalhar, velho É, né, irmão? Trabalhar dá dinheiro, mano Te dá o papo, velho Do quê? Trampar do quê, mano? Ah, vai trabalhar de correio, mano Correio sempre dá dinheiro, né, velho É Correio dá dinheiro pra caralho, velho Fazer umas comidas aí, tá ligado? Vender Sempre dá uma grana, mano Tem que ser honesto, tá ligado? Sim, sim Eu subi lá na cozinha, lá Pra ver os esquemas lá Sim, faz umas comidas aí Começa a vender comida, filho Vender aqui na praça, né? Exatamente Fica igual aqueles idiotas parados ali, ó Chega pros caras ali, ó Tem comida aqui Tem água, tá ligado? E vende pro cara, pô Pode crer, pode crer Ele é tudo babaca, tá vendo? Que esse cara lá, ó Tudo babaca Ele fica paradinho ali, pá E não faz nada, tá ligado? Só faz isso durante o dia aí, mano Aí você ganha uma grana Tem que levantar uma grana, né, pai? Eu tô te falando, ó Paz é uma comida Vende mil reais cada comidinha Já era, tio Já era Os caras compram Porque tu tem dinheiro Olha o tamanho da roda dele lá A rodinha dele é grande, tá vendo? É bem larga a rodinha deles, ó É Tá ligado? Chega lá e fala com eles lá, mano Que a rodinha deles é larga lá Vê o que eles fazem Ah, não faz bosta nenhuma Vai lá Chega lá naqueles caras E fala que você vai vender droga Fala lá, velho deles, vai lá Ah, os caras é tudo coxa ali? Tudo coxa essas porra Tudo civil burro, tá ligado? Ah, pode crer Tudo coxinha burro Tudo coxinha burro Tá de boa, irmão É nóis, é nóis, irmão É nóis, é nóis Ah, caralho, velho Tudo coxa burro do caralho, velho É o seguinte, galera Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Vou terminar o vídeo de hoje Falei que essa semana ainda Vai ficar com o vídeo pequeno E aí, semana que vem Volta ao normal Os vídeos de quase uma hora Aí, cinquenta e poucos minutos Demorou? Valeu, falou E fui, mano E aí, cinquenta e poucos minutos E aí, cinquenta e poucos minutos